O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, absorveu um homem condenado pelo crime de roubo que foi identificado pela vítima três meses após o crime, apenas por meio de um retrato falado. De acordo com os autos, a vítima foi roubada em via pública. No dia seguinte, ao comparecer à delegacia, ela inicialmente não reconheceu os criminosos em fotografias que lhe foram apresentadas e disse que não tinha condições de fornecer os traços físicos para a confecção de retratos falados. Três meses depois, ela foi novamente à delegacia e então reconheceu um dos suspeitos por meio de retrato falado. Segundo o processo, a vítima não fez o reconhecimento presencial do acusado porque ele havia sido preso por outro crime e encaminhado a um presídio. Na condenação, o juiz apontou que a vítima não teve dúvidas ao reconhecer o suspeito. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ao conceder o habeas corpus, o ministro Rogério Esquete Cruz apontou que houve absoluta desconformidade com as regras de reconhecimento pessoal previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. E, além disso, se o suspeito estava preso, nada impedia que ele fosse requisitado do presídio para a realização do reconhecimento na delegacia, com observância do procedimento legal, em vez de ser mostrado à vítima apenas um retrato falado. O ministro reforçou os problemas no reconhecimento de suspeitos por meio da técnica show-up, na qual se apresenta apenas uma foto à vítima ou à testemunha e se pede que ela diga se a pessoa é ou não é a autora do crime. Esquete Cruz também lembrou que, uma vez realizado o reconhecimento, não seria possível repeti-lo em iguais condições, o que torna inviável a repetição do ato como forma de validar a confirmação inicial da vítima.